E aí galera belos aqui em fala, é o Kaique mandando um anjo pra vocês E dessa vez galera, eu tô aqui pra voltar uma série mais ou menos da que eu tinha De... Recomendando apps Eu vou recomendar um aplicativo aqui pra vocês O nome dele é Shinder Ele é gratuito pela Play Store, o link dele vai ter na descrição É muito simples de usar ele Na hora que você entrar nele, já vai fazer um tutorial básico pra vocês Eu vou ver se eu consigo ensinar pra vocês Se tem outro aparelho, né? Porque não tá tendo pra mim usar outro aparelho pra fazer isso Aqui ó, vocês vão clicar nesse turbozinho aqui ó E se vocês quiserem enviar, colocam pra enviar Agora se vocês quiserem receber alguma coisa de outro celular Vocês tem que pegar outro celular Colocar pra enviar e clicar receber aqui Aí vai pesquisar o celular que tá querendo enviar alguma coisa Você clica no aparelho, né? Que vai aparecer aqui nessa rodinha O celular quer enviar esse tipo de coisa aí Você vai aparecer na rodinha É só você clicar nele e receber É muito simples Vai tá o nome da pessoa praticamente, né? Porque quando você entra Vai aparecer o nome da pessoa, né? Tem como transferir de iOS, PC, Mac e Windows W... não, eu acho que Windows Phone É, mas eu acho que dá pra Windows também Que é PC e mesma coisa É muito bom esse app aqui Porque quando você vai enviar alguma coisa Tipo, o Assassin's Creed Foi mais, galera Eu tomei o rouco Tipo, o Assassin's Creed Se eu clicar nele aqui E colocar enviar Não vai ter ninguém aqui pra me enviar, né? Porque não vai aparecer ninguém Mas se eu enviar o Assassin's Creed pra alguém Já vai aparecer num negócio ali, né? Vai aparecer num... ali Viu? Aparece aquilo ali Mas se eu colocar... se eu enviar Vai aparecer por aqui, mais ou menos Quanto de... quanto que tá Pra enviar um negócio E o negócio envia Um negócio de... De 97 megabytes Ele envia em menos de um minuto Em menos de um minuto Ele envia isso daqui Imaginam de 6 megabytes 6 megabytes é menos de um segundo Se vocês prepararem pra... Pra parar pra imaginar Como é que é o negócio Então, né, galera Isso aqui é muito bom pra se usar É o Shender Recomendo muito vocês a usarem esse Se vocês querem... sei lá Um amigo de vocês Quer mandar alguma coisa pra você E o Bluetooth não funciona E também se... Se tiver um tiver o Shender Vai aparecer aqui Clicando em enviar Vai aparecer o Shender Vai aparecer assim Enviar Shender Pra você enviar o Shender pra ele, ó Vai aparecer por aqui É por aqui mais ou menos que aparece Acho que é aqui mesmo Acho que é aqui nos aplicativos Que aparece pra você enviar o Shender Olha só o tanto de coisas que você pode enviar Você pode enviar a sua própria internet Os seus arquivos Você pode enviar coisas aqui que é do seu celular Que é do sistema do celular Se o outro celular não tiver o Shender Você pode enviar o Shender também É super de boa Tipo, se o seu amigo não tem o Google Que tem muitos tablets Que não tem o Google Você pode enviar o Google por aqui Muitas coisas você pode fazer por esse Shender Então, né, galera Esse foi o vídeo bem rápido E também um aviso que eu tenho que dar pra vocês É que não tá tendo intro nos vídeos Porque não tá tendo como O PowerDirector não tá funcionando Ele tá deixando a voz atrasada E o vídeo rápido Tô fazendo um montão de bugueira lá Eu já desinstalei o PowerDirector E eu vou procurar outro editor Quando eu tiver outro editor Vocês vão ficar sabendo que eu vou colocar intro E vou fazer algumas outras coisas Que eu tenho vontade de fazer Eu vou tentar fazer Eu vou tentar editar pelo PC também, né Se eu conseguir o Premium Ou Vegas pelo PC Se eu conseguir eles Aí vai ter bem melhor A edição do canal vai ter bem melhor Tudo vai ficar melhor Então, né, galera Esse foi o episódio aqui De hoje pra vocês, né É isso Se gostaram, não esqueçam daquele like Valeu, falou e fui